Música Fala galera, beleza? Apelão aqui Estamos começando mais um episódio De O Tesouro E... Opa, estamos aqui na mina Música Música Eu não fiz muita coisa em off Porque eu estava focando mais no Vila Pelônia Mas o que eu... Deixa eu colocar aqui Fiz só... Só esse buraco aqui E aquele de lá Os outros do lado vocês já viram No último episódio, né? Ali Eu fiz pra cá Só que ali não deu pra continuar Por causa que tem larva Muita lava Tipo, tem um lago ali Tipo, tem um oceano Tem um Atlântico inteiro de lava Ali E aí não deu, sabe? E minha picareta Tá acabando, bosta Deixa eu ver se eu tô com outro aqui E... tô E... Tá Vamos continuar aqui, né? Eu... Acabou essa merda Galera, sobre... Sobre a série do Shingeki no Kyojin Sabe? Aquilo survival e tal Faz um tempinho já e tal Que eu postei É... Ela... Eu não sei o que eu vou fazer Por causa que não tá dando mais Por jogar lá, entendeu? Tá, tipo... Entendeu? Tá muito lag Pra voltar com aquela série Só quando eu comprar o computador O computador Saca? Aí Porque tipo Dá pra jogar e tal Até que dá Só que Porque os O negócio dos mods lá Entendeu? Precisa de ter um PC bom pra funcionar Que é aqueles trem de taca Aí você voa Voa, né? Você avua E aí Nossa Aí já viu Aí já era E tal Eu tô começando a achar Que não tem diamante nesse mapa Cara Sério Nós não achou Nós tô aqui, ó Fazendo essa Bodega aqui O tanto que nós já Mineirou Ainda não achou Nenhum 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 Diamante, velho Nenhumzinho Só pra falar Aqui Ah, nós achamos Pelo menos um Nossa Lá na Vila Pelônia Que a gente Que a gente Precisava só de uma A gente achou oito E Tipo assim Na pura cagada Velho Mas Tá, né? Fazer o que? Tem que ter, né? Ué 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 É Ah, galera Pra quem não Não Eu tenho um Grupozinho aí No 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 WhatsApp Tem umas Umas Vinte pessoas Mais ou menos Se alguém Quem quiser Ir Que eu adiciono Lá Enquanto Enquanto ainda Não tá cheio E tal Pode ir Manda o grupo aí Nos comentários O O grupo, ó É Manda o grupo aí Nos comentários Manda o número aí Nos comentários Que eu adiciono Sei lá Beleza Tá Ó Tô ouvindo zumbi Zumbi Se tem zumbi É porque tem caverna Se tem caverna É porque Tem Tem minério Se tem minério É porque tem diamante Se tem diamante É porque Nós tem que achar Se nós tem que achar É porque nós tem que Com Tá Vou parar Completar o objetivo Mas tá Senão Eu não vou parar Nunca Mentira Eu vou parar sim Vou parar Na hora que eu já estiver Falando em Planeta E Galáxia Aí Entendeu Porque vai indo Chega Um nível Tão grande Essa Viagem Que Olha aí Até lápis Lazuli Mano Eu não acho Diamante Como assim Mas foi só Vim pro rumo Da caverna Você viu Você viu Não A caverna Dá uma sorte Minha Opa Isso foi Uma rota Isso Isso não Estava É No meu Planejamento Mas tudo bem Eu acho Que eu tenho Um carvão Lá Não sei Eu tô querendo Achar É o diamante Cara Deixa eu ver Será que Que eu tô pensando Ó Tô vendo Zumbi Eu tô pensando Em Tipo assim Eu Eu jogar Aqui Em Jogar assim Minerar em off Né Ô Budeca E Mostrar E Tipo assim Quando eu achar um diamante Eu vou e gravo E E E aí Depois eu junto Tudo Entendeu Tipo Todos os diamantes Que eu achei E Faço um vídeo Só Entendeu E aí Tipo assim Aqui nesse mundo E tal Aí eu vou e Coloco as partes As partes Que eu achei Os diamantes Por causa Que Eu acho Que Não sei Eu acho Que se eu for Se eu for Fazer assim Né Vai demorar Vai dar muitos episódios Tipo uns Uns 200 Porque Pelo que eu tô vendo aqui Não vou achar estranho tão cedo Eu acho que quando eu Completar esse objetivo Já Já Vai tá Nos Especial de De 2k de inscrito Já Eu acho que eu não Preciso de tanto carvão assim Não Vé Será Eu acho que se eu achasse Aquela caverna Seria mais lucro Vé Tô tendo um pressentimento Que lá é que vai tá Os meus diamantes Diamantes Acho que lá é que vai tá Os meus diamantes Só que eu não Como é que eu vou saber Pra onde é agora Tá Vamos lá Eu vou Dar um corte aqui E aí Eu vou Continuar fazendo aqui Se caso eu achar A Algum diamante Ou A caverna Eu volto Beleza Fui Bom galera É Eu minei bastante aqui Nossa Não achei Porcaria nenhuma Eu tô escutando Zumbi aqui Só que Eu não acho eles Eu acho que eles devem tá Em cima Só que eu não vou Furar pra cima Porque vai estragar a mina Mas Eu tô pensando Em Fazer tipo um degrau Da mina Subindo pra cima Sabe Porque Nesse nível aqui Não tá Não tá aparecendo Diamante Nível 7 Era pra ter Olha aqui Olha aqui Vocês devem tá Vendo aqui Eu já minei Já fiz bastante Pra cá Pra cá Aí eu fiz pra cá Olha Ixi Eu vou colocar uma tocha aqui Olha Pra cá E pra cá Olha lá Eu ignorei os minérios Vocês estão vendo aí Eu tava afim Ou da caverna Ou da Da Aqui E pra cá Aí nós tava bem aqui Assim Olha lá Tipo assim Ignorei os minérios Eu tava queimando Ou o diamante Ou a caverna Entendeu Só que eu não achei Nenhum dos dois Mas tudo bem Eu vou subir lá em cima Fazer 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 um negócio lá Calma aí Eu vou Tá Subindo aqui Ixi É muito Muito grande Eu vou Eu vou subir lá Ah não Tá chegando Não esquece do like aí Viu galera Ajuda bastante Tals Pra Na divulgação do canal E tals É Divulga aí o canal Pros seus amigos Aí Fala pra eles aí E tals Isso aí ajuda bastante A gente Tamo já Chegando aí Quase uns 200 inscritos E Eu tô muito feliz Não Hoje Tô muito feliz Hoje é que eu falo Né Que bosta Tá E Tá anoitecendo Ou tá amanhecendo Nossa mano Começou a chover Cara Que merda Tirei a chuva Porque Deus me livre Véi Meu PC já é Não é preciso Ver de cama Véi Porque Tá escurecendo Ou tá amanhecendo Na verdade Eu acho que Tá escurecendo E Por causa que É Tá anoitecendo Bosta Eu tava pensando Em fazer Um mural Lá fora Ou uma casinha Não sei Pra Colocar O nome De alguns Escrito Só que Eu acho Que vai ficar Estranho Lá fora E tals Eu acho Que eu vou Aí eu vou Fazer Tipo assim Eu vou Colocar Aqui Dentro Então Quer ver Tcharam E aí Eu vou Fazer Assim Todo Episódio Eu vou Colocar Pelo menos Um Escrito Em qualquer lugar Da parede Entendeu É Eu vou Aí Se você quiser Coloca o seu nome Aqui Você fala aí Nos comentários Beleza Você manda aí Seu nome Nos comentários O nome O nome Que você quer Que põe aqui Né Aí Aí eu vou Só não coloca Bobagem Arraiada Porque É pisada Aí Né Que as vezes O cara vai Coloca um nome Lá E falando Que é o nome Dele Né Foda Mas tá Aí tipo assim Eu não sei Vai depender Da quantidade De nome Que receber Aí nos comentários Se eu receber Mais Por exemplo Se eu receber Mais de um Eu posso Até colocar Entendeu Porque a parede É enorme Eu vou Eu quero Até o final Da série Eu quero Tá essa casa Toda lotada De placa Por fora E por dentro Entendeu E Tipo assim Por fora E por dentro Tudo Até no telhado Só com o nome De seis E É É só isso Eu vou ver Se eu Dou Uma minerada Em tal Em off Aí Ver se eu Acho alguma coisa Né Aí se eu Achar alguma coisa Eu vou Salvar Né Vou Salvá É Isso Gravar Né Deu Quebrando Ele E tal Aí depois Eu vou Coloco Tudo Junto Aí Mas mesmo Assim Vocês Colocam Aí O que Vocês Acham Se essa Ideia É boa E tal É isso Então É Ajuda Aí Na divulgação Do canal E tal Nós Precisa Muito Da Força De Vocês E tal E É Isso Valeu Falou Tchau